Olá, amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O Mundo Agro tem mostrado para vocês quais são as maiores potencialidades do Estado do Tocantins. Os projetos implantados, as pesquisas que estão sendo realizadas e mostramos também os casos de sucesso. Pois bem, hoje o Mundo Agro vai falar da agricultura familiar, uma atividade econômica extremamente importante que tem levado a alimentação à mesa de todos os tocantinenses e de todos os brasileiros. Um segmento que vem sendo muito prestigiado pelo Ministério da Agricultura no que se refere ao crédito. No Plano Safra foi o maior valor historicamente já registrado de recursos para o crédito rural, para o Pronaf, para a agricultura familiar. Tudo isso porque o Brasil que tem 5 milhões e 500 mil propriedades rurais, 3 milhões e 900 mil delas são da agricultura familiar. Nós que temos hoje mais de 10 milhões de pessoas que trabalham no campo, que são da agricultura familiar. É importante mostrar esse segmento e verificar qual é o tratamento que está sendo dado a esses agricultores através das Secretarias Municipais de Agricultura. E nós estamos começando o nosso giro hoje pela cidade de Gurupi, importante cidade do estado do Tocantins, cidade estratégica para o desenvolvimento do nosso estado, localizada a 230 quilômetros da nossa capital, Palmas. Gurupi tem uma característica especial de como receber os seus visitantes. Uma cidade hospitaleira e por isso é conhecida como a cidade da amizade e tem até projeto de lei que estabeleceu Gurupi como a capital da amizade. É daqui que nós vamos começar a mostrar as atenções que são dadas à agricultura familiar. Vamos mostrar a feira do agricultor familiar, uma feira exclusivamente de produtor que ocorre aqui. E vamos mostrar por outras cidades também aqui do Tocantins. Muito obrigado pela sua audiência, a sua presença. Todos os domingos acompanhando pelo SBT o nosso programa Mundo Agro nos honra e nos dá estímulo para continuar a caminhada. Fique aí, só mais um pouquinho. Aguarde que o Mundo Agro volta já já. Mundo Agro Mundo Agro Veio até a cidade de Gurupi, localizada a 230 quilômetros da nossa capital, Palmas. Viemos para falar de agricultura familiar, de produção de folhosas, de comercialização nas feiras. Estamos aqui na Horticultura Gurupi. Conosco o técnico agropecuário Alisson, que cuida desse projeto. Vocês estão observando que aqui é uma produção de alface, mas aqui ele produz também outras folhosas. Ele produz a couve, ele produz a rúcula, ele produz o cheiro verde, que é a cebolinha verde, o coentro e assim por diante. Tudo em estufas. Tudo em estufas. Por que vocês fizeram essa opção de ser tudo em estufas? É aumentar a área produtiva por metro quadrado, que a estufa possibilita isso. E na época de inverno, que é na época da chuva, como aqui no Tocantins chove altos índices, a estufa possibilita a melhor produção, que fora é quase inviável na época das chuvas. Ok. Você molha muito, enxaca. A incidência de fungo e doenças e também a chuva estraga o produto final, como é folhas. Tá bom. E também protege dos ventos. Isso. Ajuda na incidência dos ventos e esse plástico, ele ajuda na incidência do sol também. Diminui um pouco a radiação na folha. Você tem condição de preparar um alface, uma folhosa, de melhor qualidade, de melhor apresentação para ir para o mercado. Isso. O produto final é de mais qualidade. Quantas estufas vocês têm aqui nesse projeto? Hoje está girando em torno de 120, 130 estufas com mais um bloco em construção. Em construção. Uma estufa dessa, a gente vê que não tem luxo aqui. Vocês podem observar que ele usa a madeira tratada, eucalipto, respeitando toda a regra ambiental e tem uma armação para receber a cobertura que é a lona. E essas estufas, qual o tamanho delas? Esse aqui, no caso, é um túnel de três canteiros. Ele gira entre 50 metros de comprimento e 4,5 de frente, que é a largura, no caso. Então, dá em torno de 200 e poucos metros quadrados. Isso, 200 e poucos metros quadrados. Quantos pés de alface entra aqui dentro? É estimado 750 por canteiro. Vai dar numa média de 2,200, 2,100 por estufa. 2.006 pés de alface. Entre você colocar a muda e estar no ponto de colheta para poder ir para o mercado, para a feira, quantos dias? 35 dias, em média. 35 dias. E aqui nós produzimos o ano inteiro. O ano inteiro. Vocês sabem que a atividade agrícola, ela é uma indústria, e que nós chamamos de indústria de céu aberto. É diferente de uma indústria que está dentro de um galpão, que é protegida do vento, da chuva, do frio, do calor, da incidência do solo. O produtor rural, para diminuir os seus prejuízos, ele faz esse sistema de estufa, que acaba ajudando muito. Aumenta o custo, mas também aumenta a lucratividade? Aumenta. A lucratividade e a segurança que você vai conseguir colher um produto final. Você tem menos perdas. Menas perdas. Vocês estão vendo pelas nossas imagens, que tem algumas estufas aí que perderam o teto, a cobertura, foram destelhadas. É por ação do vento, né? Por ação do vento. Nessa época o vento danifica muitos prásticos. Aí a renovação, a troca desses prásticos, são feitos mais próximos da chuva. Que aí faz toda a renovação para entrar na chuva com todos os prásticos novos. Nós estamos vendo aqui, que toda essa produção aqui, ela é irrigada. Vocês estão vendo aqui todo o produto de irrigação. Isso é feito por gotejamento, né, Alisson? Feito por gotejo e micos aos versores também, por cima dos estufas. Estamos aqui com o engenheiro agrônomo Fabiano, que é servidor da Secretaria Municipal de Agricultura de Gurupi. E que é uma das pessoas que supervisionam esses projetos de produção e de comercialização e de apoio à agricultura familiar no município. Fabiano, aqui a gente está vendo que o sistema de irrigação, uma casa de distribuição, ele é bem simplificado, não tem nada de luxo, correto? São duas caixas d'águas com a água que é distribuída para o gotejamento, para a aspersão. E aqui se faz adubação, tudo por aqui? Sim, aqui além da água que tem aqui disponível pelas caixas, né, aqui tem um sistema de fértil irrigação, onde vai levar esses adubos, né, diretamente no sistema de gotejamento, né. Por isso vocês verem que as plantas, as folhosas, elas são muito vigorosas devido à fértil irrigação, que é um processo muito, muito eficiente, né, para a planta. Ela recebe nutriente essencial ali. Isso, você explicou, para o nosso telespectador saber o que é a fértil irrigação. Ao invés de ele colocar o adubo na planta, ele coloca na água, faz a dosagem, faz a mistura, e à medida que vai irrigando, já vai adubando. Isso é uma forma de economizar a mão de obra e de fazer uma distribuição homogênea, né, bem correta. Isso, uma distribuição homogênea, uma distribuição, é onde vai, esse esquema aqui vai ser distribuído para todas as estufas, né, a cada estufa, aí vai, é um processo muito enriquecido, né, de nutriente para cada cultura que tem aqui nessa horta. Mostrou, então, que a produção é de alta tecnologia. Sim, é uma produção de alta tecnologia, a mais utilizada hoje para dar esse potencial que tem aqui nessa horta. Então, mostra que você pode fazer uma estrutura pequena, barata, mas que seja muito funcional. Esse é o exemplo que deixa a horticultura grupi. Grupe, e o mundo agro mostra como uma forma de incentivar a produção no nosso estado. Oferecimento Conheça a Ferpan. São mais de 25 anos de história. WhatsApp 63-2111-3600. Ou acesse o nosso site e confira os nossos produtos. Ferpan, há mais de duas décadas, fazendo história. Bom dia, César Halum. Bom dia para você que nos acompanha neste domingo de manhã. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui no Mundo Agro. Vamos falar de um assunto que está em destaque, né, aqui no estado e também no Brasil. A greve dos caminhoneiros. O bloqueio segue em trechos da rodovia no Tocantins por tempo indeterminado, na BR-53, de acordo com informações do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado. Bloqueios estão aí na BR-53, na região sul do estado, próximo a Gurupi, e na região norte, em Araguaína. O trânsito, onde está sendo interrompido parcialmente por caminhoneiros, é um apoio às manifestações ocorridas no dia 7 de setembro em todo o país. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais informações. Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Cicobi Tocantins e peça o seu. COAPA. Apoiando quem produz. Mundial Pneus, distribuidora nacional dos produtos XM Maximum. Distribuidora da Orb Química, White Lube, Car 80, Filtros, Vox e muito mais. Vendemos no atacado e varejo com oficina especializada. Aqui é barato todo dia. Mundial Pneus, seu caminho passa por aqui. Quadra 812 Sul, 63-3215-2539. Mundial Pneus. Você produtor rural, invista agora mesmo em seu sistema de energia solar. Deixe o sol pagar a sua conta e invista ainda mais em seu negócio. A LM Solar tem solução ideal para cada tipo de projeto. Bombeamento solar, sistemas isolados para pivô, confinamentos e autonomia geral de sua propriedade. Não perca tempo. Solicite agora o seu orçamento. LM Solar. Estamos prontos para te atender. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Mundo Agro está hoje aqui na cidade de Gurupi, importante cidade tocantinense. E nosso programa hoje é dedicado à agricultura familiar. Vocês acompanharam todo o sistema de produção e como é que o produtor faz para vender o seu produto. A comercialização, que é o grande gargalo da agricultura familiar. Ela é sempre feita de uma forma de um ciclo curto. Ou ela é vendida em feiras ou então em restaurantes e hotéis. Com a pandemia, esse setor sofreu muito, porque uma das primeiras medidas dos municípios foi o fechamento das feiras e parou-se com as viagens. E a rede hoteleira e de restaurantes também ficaram fechados. O agricultor familiar teve que se reinventar e ele aprendeu a trabalhar, inclusive com delivery. Mas a tradição na agricultura familiar são as feiras livres. E nós viemos aqui em Gurupi acompanhar uma feira livre exclusivamente de produtores. Porque você encontra muitas feiras por aí, mas que tem produtos industrializados ali misturados. Se vende confecções, se vende utensílios domésticos. Aqui não, aqui é só do produtor. Aquilo que ele fez na sua propriedade rural e ele trouxe para vender. E na agricultura familiar é importante para a Gurupi, para o Tocantins e para o Brasil. O Brasil tem 3,9 milhões de propriedades de agricultor familiar. No campo, Pedro, nós temos mais de 10 milhões de pessoas que trabalham no campo da agricultura familiar. Eu estou aqui ao lado do Pedro Dias, conhecido dos tocantinenses, engenheiro agrônomo e hoje é secretário municipal de agricultura em Gurupi. Mas já foi presidente do Ruraltins, já prestou muito serviço ao nosso estado. E o Pedro Dias é conhecido como Pedrão. Pelo menos faz os mais íntimos, né Pedrão? Pedrão, alegria estar com vocês aqui em Gurupi. Obrigado César, obrigado aí aos queridos que assistem a esse lindo programa, César. Esse programa importante para nós, produtores, para a sociedade de um modo geral. Bom, nós estamos, como você falou, na nossa Feira da Agricultura Familiar. Por que nós criamos esse espaço específico para o agricultor familiar? É exatamente aquilo que você falou. A feira tradicional, um espaço de 3 mil metros quadrados que nós temos no centro da cidade, ela tem todo tipo de produto e o agricultor, por natureza, ele é tímido. Então, ele era empurrado para os espaços menores. Então, nós achamos que o agricultor tem que ficar à vontade, tem que mostrar os produtos deles de todas as suas formas que estão, seja in natura, processado, embalado, pré-industrializado e poder atender à vontade os consumidores. E deu certo, nós temos hoje três edições dessas feiras na semana em Gurupi. Nós transportamos esses agricultores todos os dias até aqui com seus produtos, levamos de volta para suas propriedades rurais e o resultado é que eles estão satisfeitos, melhoraram o seu volume de vendas, melhorou o seu faturamento e, é claro, a sua qualidade de vida. É através da agricultura familiar que nós, tocantinenses, precisamos combater a pobreza no campo. Ela vai ser combatida, estimulando a produção e auxiliando na sua comercialização. E é isso que a Prefeitura de Gurupi está fazendo e nós reconhecendo isso. O mundo agro veio até aqui para poder registrar. Pedrão, quantos produtores você tem cadastrado na Secretaria que participam das feiras? Hoje são cerca de 120 produtores. 120, três vezes por semana, em pontos diferentes da cidade. Nós não temos mais porque não temos espaço. Nós estamos aí, você viu, numa cobertura improvisada que nós pretendemos transformar, inclusive, numa cobertura, um ponto fixo, uma cobertura própria para dar tranquilidade. Isso aqui, quando chove, quando dá um vento, é um transtorno. Mas a situação é suficiente para atendê-los bem e para receber bem o consumidor. Que bom! Vamos dar uma volta pela feira. Como é que é o nome da feira, Pedro? Nossa, é conhecida como Feira da Agricultura Familiar. Feira da Agricultura Familiar. Feira do Produtor. Vamos dar uma volta, conhecer um pouco dos produtos e conversar com algum dos produtores aqui. Estamos aqui com a Dona Zuleide. A Dona Zuleide é uma pessoa que vive num assentamento aí do INCO, PA Vale Verde. Isso, Dona Zuleide é produtora. Trabalha aqui na feira. A feira foi uma boa oportunidade para vocês? Foi, muito boa oportunidade, até porque a gente não tem outra renda. A renda é essa, trabalhar na roça, produzir e trazer para a feira para vender. Aí lá a gente produz a farinha, a carne de porco, a linguiça. Tem a garapa de cana, tem o cheiro verde, tem a abóbora, limão. Tudo isso aqui que vocês estão vendo lá, tudo é propriedade nossa. Tudo é a senhora que produz, trabalha na roça e traz. Olha aí a cana descascada, né? Olha que beleza. Pois é, a garapinha de cana. A gente tem um engenho lá também. A garapa de cana tem um engenhozinho para fazer uma cachaça? Não, só para moer a cana. Só para moer a cana. É. Aí eu faço mel também. Hoje não trouxe, porque acabou, né? Eu não trouxe, né? Tá bom, mas eu gostei daqui, olha aí. O porco, o suíno, carne de porco. É a senhora que produz também. Também. A gente tem lá o mangueirão de porco, criar os porcos. E a gente mata no seu vilão, mata lá os leitoinhas também lá em casa. Que eu não vou mentir para você. Um dia vocês vão lá, vocês vão ver. Não, eu quero é comer uma leitoa dessa. Vai comer, sim. Vai comer. E... É cinco reais. E aí é isso, né? Vocês podem visitar a minha casa também, lá a minha roça, meus trabalhos, a hora que vocês quiserem ir. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu gostei. Essa linguiça aqui, olha. É linguiça pura de porco? É pura. Essa é a linguiça delícia da roça. A gente tem o selim. Mas não botou, não. Porque a gente usa mais para os colégios, que a gente faz entrega para o colégio também, né? E ela... É o pernil e o lombo do porco que a gente usa para fazer essa linguiça aí. Quanto que a senhora... É um quilo aqui, é? É um quilo. Quanto que é? É 25. 25, ó. Você compra um produto fresquinho, feito com capricho e por um preço bem acessível, né? Bem acessível. Tem outras coisas que me interessou, que a gente é difícil de ver hoje. Olha aqui o tamarino. A senhora tem um pé de tamarino. Nossa! Você precisa de ver o carrego que ele está. É? Carregado mesmo lá, assim, de banhar é saco mesmo. Que coisa boa, né? A fartura é o mais importante. Limão, giló. Esse feijão aí, que feijão é esse? É uma fava. Ó, na fava escura, né? É. Fiquei um meio saco de fava verde. Aí acabou. Agora só tem esse restinho de seca. Vendi tudinho a verde. A fava verde já foi tudo? Já. O que tem na caixa ali é do meu amigo da prefeitura, do outro meu amigo que é o fiscal da prefeitura. Já comprou, já guardou. Então tá bom. E essa pimenta aqui? Essa pimenta aqui é pimentinha malagueta, né? Tudo de lá também. Esse tomatinho também, tudo de lá. Abobrinha cortada também, tudo de lá. Tem o feijão, que já tá acabando também, mas é tudo propriedade minha, que eu pranto lá, né? E as abóbras, o amendoim, tem o amendoim. Isso aqui também é o açafrão, tudo de lá. Interessante, eu não conhecia o açafrão desse jeito. Olha, Xará. Olha como é que é bacana o açafrão. A gente conhece ele sempre em pó. Já compra ele prontinho, no saquinho, né? Mas muito legal mesmo. Mas muito bom, dona Zuleide, bom mesmo. Gosto de ver gente assim, trabalhadora. Nós matamos o carneiro, tiramos o sebo e trago pra feira pra vender. E esse sebo de carneiro vai pra quê? Isso aqui é bom pra donar junta, pra passar nos pés da pessoa, né? É muito bom. Pura mesmo? É cicatrizante. É cicatrizante? É, pra donar junto assim. Igual eu já sou uma senhorinha de 62 anos, né? Esse aqui eu uso direto. Tudo de lá. Agora, vamos ouvir a nossa amiga Sara, lá dos nossos estúdios, diretamente com o Minuto do Tocantins Rural. É com você, Sara. Oferecimento Conheça a Ferpan. São mais de 25 anos de história. WhatsApp 63-2111-3600. Ou acesse o nosso site e confira os nossos produtos. Ferpan. Há mais de duas décadas fazendo história. Voltamos direto da redação com mais informações. O calendário de semeadura do Tocantins tem início em 1º de outubro, segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que publicou o calendário de semeadura da safra referente a 2021-2022, que deverão ser seguidos pelos estados produtores em todo o país. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos com César Halum falando sobre agricultura familiar. COAPA Apoiando quem produz Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Cicobi Tocantins e peça o seu. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Você produtor rural, invista agora mesmo em seu sistema de energia solar. Deixe o sol pagar a sua conta e invista ainda mais em seu negócio. A LM Solar tem solução ideal para cada tipo de projeto. Bombeamento solar, sistemas isolados para pivô, confinamentos e autonomia geral de sua propriedade. Não perca tempo. Solicite agora o seu orçamento. LM Solar. Estamos prontos para te atender. Mundial Pneus, distribuidora nacional dos produtos XM Maximum. Distribuidora da Orb Química, White Lube, Car 80, Filtros Vox e muito mais. Vendemos no atacado e varejo com oficina especializada. Aqui é barato todo dia. Mundial Pneus, seu caminho passa por aqui. Quadra 812 Sul, 63-3215-2539. Mundial Pneus. Estamos aqui com o presidente da Associação dos Feirantes de Gurupi. Daniel, né, seu Daniel? Daniel. Parece que o senhor gosta demais de farinha. Bastante, porque aqui o que mais vende é farinha. O senhor vende muita farinha aqui. Bastante, farinha de pulva, farinha branca, porvilho. É o produto que mais vende na feira. Qual que é a farinha de pulva aí? Essa aqui, ó. Aí, a farinha de pulva ela é mais grossa, né? Sim, tem ela fina também, porque aqui o pessoal gosta de várias esculturas. Não é só a farinha grossa. Ela pode ser a branca fina, a pulva fina, a pulva grossa. Qual que é a diferença da farinha de pulva para uma farinha de mandioca normal, a torradinha? A de pulva é que o pessoal decasca ela e põe ela para fermentar na água, entendeu? Põe três dias, ela fermenta e depois é que faz a farinha. É como se fosse uma... Tem que amolecer a mandioca, ela muda a cor, por isso que ela fica amarelinha. Ela é mais granulada? É o jeito de fazer, porque tem que escaldar ela. Se não escaldar, fazer em forno elétrico, ela fica fina igual a outra. E aqui em Gurupi vende muita farinha? Bastante. Praticamente todo mundo gosta de farinha aqui em Gurupi. Eles falam que o nordestino é que come muita farinha. Então fala que lá em Araguaína vende muito porque a população que vai vindo do nordeste para entrar aqui no estado já entra logo para ali na Araguaína. Diz que lá tem muito maranhense, cearense, piauense, come muita farinha. E diz que aqui no Gurupi o pessoal é do sul. E aqui tem muito nordestino? Aqui acho que 70, 80% é o pessoal que veio do Maranhão, um migrando para o lado de cá, quando aqui era norte de Goiás ainda. Mais ou menos isso. Todo mundo tem um parente que é nordestino, já é descendente. Só vende aqui porvilho. Vende sim, porvilho. Isso aqui é a puba, farinha amarela, as farinhas de puba, feijão trepa-pau. Tudo que o nordestino gosta de comer é que tem. Cadê o feijão trepa-pau? Tem aqui. Pega lá para nós, ele vai buscar para mim lá um feijão trepa-pau. Isso, uma fava. Aqui, feijão. Esse é o feijão trepa-pau vermelho que a gente chama aqui vinagrim. E essa é a fava branca. Olha o tanto que ele é lindinho. Esse é um feijão muito consumido. Tá bom? E eu lhe pergunto mais aqui. Tudo isso é produzido na região de Gurupi? Nada vem de fora? Não. É porque eu também sou assentado. Eu tenho uma área aqui no assentamento do Vale Verde, uma parte vem de lá e o resto a gente pega dos associados aqui da feira, entendeu? Muito produto, agricultor familiar na região de Gurupi? Tem, tem bastante, sim. Aqui a chácara pequena é a que manda. Aqui tem muito assentamento, entendeu? Só no nosso assentamento é sem família lá, que produz e mora lá. E essa iniciativa da prefeitura de fazer uma feira exclusivamente para o produtor, foi solicitação da associação? Vocês ficaram satisfeitos com esse atendimento? Ficamos sim. Aqui a feira do produtor é necessária, porque os pequenos, porque aqui antigamente nós só tínhamos feira no domingo, aí não supria a demanda. O pessoal produzindo, às vezes até desmotivava o pessoal a produzir, porque não tinha para quem vender. Agora o pessoal vem aqui de manhã, a prefeitura tem o ônibus que traz lá do assentamento, com o pessoal dentro, não cobra nada, leva e busca quem quer vir, entendeu? Aí melhorou bastante. Então tá bom. É assim que a gente vai fazendo a situação melhorar no campo. O combate à pobreza, a melhoria da renda e levando também os benefícios aos produtores rurais. É assim que nós vamos equilibrando a sucessão familiar no campo para garantir o alimento na mesa de todos os tocantinenses, gurupienses e de todos os brasileiros. Vamos continuar aqui na Fera de Gurupi. Parei aqui nessa banca porque eu achei muito bonita a sua alface, seu cheiro verde. Dona Solange, a produção própria? Eu compro para me revender, não é minha. Tá, mas compra de produtor. É, eu compro do produtor daqui mesmo da região. É do Gilson, do Marcos, tem o rapaz lá do assentamento que chama o Édito, que vende quiabo, gilossas, coisas para mim. E a folhagem é do Marcos e do Gilson. Tá, e esse produto aqui é a senhora que prepara em casa? Eu compro a abóbora inteira e eu corto ela para me vender já cortada. E às vezes também eu compro já cortada para me revender. E a dona de casa gosta dela arrumadinha? Muita gente gosta dela sim. Porque já chega em casa, só lavou, temperou, pronto, refogou e come. E o outro detalhe que o povo ainda não percebeu. Os espaços estão cada vez menores e as pessoas precisam controlar o lixo. Então se você já leva pronto para casa, você diminui o lixo em casa. Esse é um outro dos fatores. Não é assim? Com certeza, é. E alguns dos meus... E a senhora vende barato? Vendo conforme o preço que eu compro. Eu vendo, ganho dois reais, um reais na mercadoria que eu compro. Mas tá satisfeita? Tô satisfeita, porque é melhor do que eu estar em casa sem fazer nada. Só cuidando da casa. Oferecimento. Conheça a Ferpan. São mais de 25 anos de história. WhatsApp 63-2111-3600. Ou acesse o nosso site e confira os nossos produtos. Ferpan. Há mais de duas décadas fazendo história. Falando de agricultura familiar, neste mês foi realizada em Rio Sono a primeira feira Sabores e Sabores da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Município. Além da exposição das variedades e produtos da agricultura familiar, foi feita também a feira do artesanato, coreografia com crianças, do serviço de convivência e sarau dos estudantes da escola municipal Bernardo Guimarães, do povoado de Brejo Fundo. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais informações. Coapa, apoiando quem produz. Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Cicobi Tocantins e peça o seu. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Você produtor rural, invista agora mesmo em seu sistema de energia solar. Deixe o sol pagar a sua conta e invista ainda mais em seu negócio. A LM Solar tem solução ideal para cada tipo de projeto. Bombeamento solar, sistemas isolados para pivô, confinamentos e autonomia geral de sua propriedade. Não perca tempo. Solicite agora o seu orçamento. LM Solar. Estamos prontos para te atender. Mundial Pneus. Distribuidora Nacional dos Produtos XM Maximum. Distribuidora da Orb Química. White Loop. Car 80. Filtros Vox. E muito mais. Vendemos no atacado e varejo com oficina especializada. Aqui é barato todo dia. Mundial Pneus. Seu caminho passa por aqui. Quadra 812 Sul. 63-3215. 2539. Mundial Pneus. Mundo Agro fazendo um giro com a agricultura familiar pelo estado do Tocantins. Mostramos o sistema de produção e agora o grande gargalo que é a comercialização. E os municípios tocantinenses vão se organizando através da Secretaria Municipal de Agricultura na organização das feiras de agricultura familiar para ajudar o pequeno produtor a comercializar os seus produtos. Colocar o alimento na mesa de todos nós é uma função do agricultor familiar e cumpre isso com muita humildade, com muito trabalho, muita honestidade e com muita sustentabilidade. Estamos aqui hoje em Formoso do Araguaia. O município localizado a 320 quilômetros da nossa capital Palmas. Tem o nome de Formoso porque foi baseado nas belezas das imagens que se tem do rio Formoso, que é um afluente do rio Araguaia. E o nome do Araguaia é para diferenciar de uma cidade chamada Formoso que já existia anteriormente lá em Goiás. Então, Formoso do Araguaia. Estamos aqui com o secretário municipal Luciano. Luciano, foi trabalhoso, mas vale a pena organizar uma feira do agricultor familiar? César, hoje é gratificante saber que nossos pequenos produtores hoje estão aqui nessa feira participando com seus produtos, trazendo para a mesa do cidadão brasileiro o melhor produto do estado hoje que eu garanto em Formoso do Araguaia. Formoso hoje é um lugar que tem uma terra fértil que tudo que produz dá. E sabemos que hoje a agricultura familiar, 70% dos seus alimentos, vem da agricultura familiar. Então, temos que dar um apoio a esse povo, dar incentivo e com a sua parceria, fortalece mais ainda o nosso município. Obrigado, conte com a gente e estamos aqui juntos para nos ajudar. Vamos nos dar as mãos, todos nós, para fortalecer a agricultura familiar no Tocantins e no Brasil. Mundo Agro, aqui em Formoso do Araguaia, na Feira da Agricultura Familiar. Estamos aqui com Dona Cleides. Dona Cleides é professora, mas que se dedica a um trabalho social intenso. E fizeram uma horta comunitária. Fizeram uma parceria com o Instituto Federal do Tocantins e o IFTO, aqui de Formoso do Araguaia. Foram procurar os técnicos, a ciência e Eduardo Fortes e foram procurando os parceiros. E olha aqui a produção, olha a couve que é produzida nessa horta comunitária. Olha o tamanho desse pé de alface, olha o cheiro verde, o tempero, tudo muito bom. E isso é para atender a população mais carete da região. Dona Cleides, satisfeita com o projeto? Muito satisfeita. A gente tem visto bons resultados. A nossa comunidade ali do Setor Aliança hoje agradece. E a gente também está muito satisfeito por estar atendendo aquela clientela ali do Setor Aliança, que é uma clientela carente e que necessita muito. A gente está ali de semana em semana entregando essas verduras de casa em casa. Devido à pandemia, a gente não está muito deixando assim aproximar, mas a gente está levando até eles as nossas hortaliças. Dizem que Formoso do Araguaia me deram uma notícia muito boa. Já está vacinando a população com 18 anos de idade. Isso é um avanço? Sim, realmente. Hoje, me parece que hoje, né? Começou aí a vacinação para pessoas acima de 18 anos. E com certeza aqui um dia nós vamos entregar nossas verduras sem medo dessa pandemia, porque a nossa cidade está bem adiantada com a vacinação. O que o mundo agro está presenciando aqui é que a alegria das pessoas que desenvolvem o projeto é maior do que as pessoas que estão recebendo os alimentos. O prazer de poder fazer é muito grande. E isso é o que contagia a gente e nos incentiva a continuar apoiando a agricultura familiar. Parabéns, dona Crete. A senhora queria acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só quero dizer que eu sou feliz em estar fazendo o que eu estou fazendo. É o que eu gosto e poder contar com a ajuda de estar ajudando muitas pessoas, né? E tirando, levando, quer dizer, para mesmo essas pessoas uma diversidade de alimentos. Vamos combater a fome. Esse é, eu sempre digo, a gente não tem adversários. Nosso adversário é a fome. E é essa que nós vamos vencer. É verdade. Fome nunca mais. Que bom. Mundo Agro vai encerrando aqui mais um programa. E hoje, nós discorremos sobre a agricultura familiar no Tocantins. Obrigado pela sua audiência. Estar com você foi muito bom. Esperamos contar com a sua audiência novamente no próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Até domingo que vem. Tocantins. 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 Obrigado.